E aí, jovens, tudo bem? Se vocês são retro gamers, se vocês gostam mesmo dos jogos dos anos 80, vocês têm que ter no seu Nintendo Wii ou no seu PC o emulador do ColecoVision. O ColecoVision, senhores, um videogame da época do Atari, concorrente do Atari, e que, embora não tenha feito muito sucesso aqui, ele tem jogos, inclusive jogos do Atari, excelentemente portados. Esse pack, para você colocar no seu PC ou no seu Nintendo Wii, tem simplesmente 300 jogos, meu amigo. 300 jogos do ColecoVision. E eu quero mostrar para vocês alguns jogos que, eles embora sejam jogos conhecidos no Atari, no ColecoVision, eles foram muito bonitos. Eu quero mostrar, por exemplo, para vocês aqui, o Hero, que no Atari dá aquela ideia de encanamento industrial, né? E que aqui no ColecoVision você tem uma ideia de túnel mais elaborada. Eles fizeram com que você tivesse a percepção, embora o jogo seja o mesmo, a mesma estrutura, você tenha uma percepção mais de túnel mesmo e possa enfrentar os desafios com rochas, e como insetos e outros animais, morcegos, etc., que vivem no túnel de uma maneira mais realística. Claro, padrão do Atari, padrão do Coleco, mas são jogos que são muito divertidos. Hoje a gente tem esses jogos poderosos aí com engines absurdos, e às vezes um joguinho desse de Coleco te distrai mais, te diverte mais, do que um super, hiper, mega jogo real. E é por isso que a comunidade retrogamer tem só crescido, até com o lançamento das plataformas antigas pelas grandes empresas, porque muitas vezes os jogos modernos não atendem à questão da diversão, embora sejam belíssimos. E eu estou mostrando para vocês aqui essa versão do Hero, que é uma melhoria da versão do Atari, o Coleco fez muito isso, ele tem jogos próprios dele, mas também tem jogos que são melhorias naqueles que a gente conhece do Atari. Por exemplo, olha aqui o Jungle Hunt, já com apresentação, que é uma coisa que não tinha no Atari, o jogo já com um gráfico melhorado, em comparação já ao que a gente tem no Atari, veja só que você tem aí o personagem como realmente um boneco. Lembra bem talvez o do Arcade mesmo, embora aquele mato na parte de baixo ali, está parecendo mais a Chama do Inferno. É bem bonitão. Essa também é uma versão que você encontra no Atari 2600, mas que o Coleco não teve dó e fez uma melhoria bem grande. Se você conheceu do Atari, você vai saber o que eu estou falando. E existe mais um outro jogo que eu quero mostrar do Coleco para vocês, que é esse aqui. Vamos sair? Eu vou mostrar para vocês aqui. Esse, muito legal, que é o Pitfall. Olha só o Pitfall do Coleco, que bacana. Tudo que a gente queria no Atari, né? Tela de apresentação, nome do cara que criou, David Crane, que bacana isso, né? Nomezão estilizado, o personagenzinho aparece, corre por sobrenome, pula na cordinha, toca a música tradicional e ele continua a sua corrida. E a gente tem aí então a versão que a Coleco nos apresenta do Pitfall, Pitfall, a versão Coleco do Pitfall, que também é uma versão melhorada dos gráficos, com a ideia mais aproximada do que seria a floresta, do que seria o nosso aventureiro, com as roupas mais bem delineadas, o cabelo. Não parece tanto um palito como no Atarizinho. É isso aí, meus jovens. Eu demonstrei aqui um pouco do Colecão, Coleco Vision, e deixo o link pra você na descrição pra você baixar e se divertir com esse incrível antigo console. É isso aí, meus jovens. Coleco Vision.